Vamos ver isso aqui, deixa eu ver. Eita! Neymar está me processando. Ajuda Felipe Neto. Bomba, bomba. Bomba, bomba. E aí, Felipe Neto, vai ajudar o seu amigo de Blaze? Ou amigo de empresa, amigo de empresa? Hã? Vai lá bater de frente com o amigo da empresa? Vamos ver. Neymar, pessoa jurídica, tan-tan-tan. Considerando que a notificação detém em 2006, o direito de usar terceiro site de utilizações, de quaisquer palavras, símbolo. Combinações ali, defricado, de qualquer que possa identificar o atleta Neymar. Nossa! O cara está sendo processado por causa das redes dele. É isso, é meme, não é possível. Tem um vídeo nos comentários. Gente, o Neymar está processando. Alguém me manda esses vídeos aqui? Eu não consigo. Esse é o vídeo que o Neymar quer tirar do ar. Ou seja, ele não quer que ninguém compartilhe esse vídeo. Neymar está processando por causa desse vídeo. Vamos ver o vídeo. Será que vai cair o nosso canal também? Vamos ver. Fala, Bruno. Aqui mais uma vez. Desculpas. Mas quem não pegou, quer atirar a primeira pedra. Ou a segunda. Ou a terceira. Ou a quarta. Enfim. Como homem. Como pai. Como mãe. Como mãe. Como modelo. Como mãe. Como todo mundo. Enfim. Mano. Eu vou ter que botar mais alto. Está muito baixo. É por causa do Twitter. Genial. Espera aí. Está muito baixo. Eu vou aumentar. Vou ficar quieta. Fala, Bruno. Estou aqui mais uma vez. Para pedir desculpas. Mas quem nunca errou. Quer atirar a primeira pedra. Ou a segunda. Ou a terceira. Ou a quarta. Enfim. Errei. Como homem. Como pai. Como mãe. Como irmã. Como modelo. Como blogueira. Como sua mãe também. Como todo mundo. Enfim. Eu vacilei. É nóis. Pôneizão. Pôneizão. De coração, mano. A desculpa dele ficou muito melhor que a sua, cara. O Neymar está processando por causa desse vídeo. Meteu o processo. Mano. O maluco, velho. Esse Luciano Aleph. Sabe? O cara mal humilde. Fez um memezinho. Muito bem feito. Engraçado pra caramba. Muito melhor do que aquele pedido de desculpas do Neymar. Pra mim é inveja, mano. Mas quer tirar dinheiro de pobre, né? Quer tirar dinheiro de pobre. O cara já é milionário. Já ganhou seus bilhões aí com a Blaze. Mas não. Ele precisa processar o coitado do maluco. E agora, Nelipe Feto? Ajuda o maluco aí, mano. Ajuda o maluco aí, cadê? Mano, o cara falou a verdade. Fez um meme mó bom. Sabe? Que isso? O Neymar não tá mais tancando hate agora? Que isso, mano? Porra, rapaziada. Genial, velho. Genial. Teve um outro vídeo? Não é possível. Mano, o cara é um gênio, velho. Ô, Ney. Na moral, cara. Só dá risada, velho. Olha que coisa boa. Te amo, te amo, te amo, te amo. Eu tô doidão, mas eu te amo. Te amo, te amo. É nóis, Bruninha. Tômo junto. Me desculpa. Qualquer coisa. Eu vacilo. Mano, a risada é muito boa. Muito boa. Muito, muito, muito boa. É genial. Ô, rapaziada. Ô, na moral, cara. Ô, mano, o cara é mó bom, velho. Que isso? O cara é mó engraçado, cara. De coração, mano. Neymar brasileiro no TikTok. A risada é idêntica. Ô, mano, Ney. Sério que você tá fazendo isso com o maluco, cara? Não, o Neymar passou dos limites dessa vez. Neymar passou dos limites, cara. O cara é gigante aqui. Hashtag humilde. O cara é muito bom, gente. O cara é muito meme. Sério, velho. Eu acho que a menina... Eu acho que deve ter dedo da Bruna nisso aí, mano. Ela deve ter ficado mal, velho. Bruna ou Copa? Escolhendo a Bruna, eu faria só uma pessoa feliz. E escolhendo Copa, eu faria o Brasil inteiro feliz. Então, eu escolho Bruna. Brasil que se foda. Então, eu escolho o Neypalusa. É uma festa só para os amigos. Eu acredito que o cara vai fazer isso. Pô, mano, esse cara podia abrir uma vaquinha, né, velho? Pra ganhar esse processo. Pô, eu daria um dinheirinho pra ele. Sem meme, cara. O cara é muito gente boa. Muito bom. Muito bom. Deu uns convidados, uns 500. O artista brasileiro tava lá. Poderia mandar um abraço aí para a minha loja de mecânica. Pau erguido. Um abraço aí, pau erguido. Pau erguido. Pau erguido. Mano, eu achei muito bom. Caralho, tem o filtro da Bruna. Gente, eu não sei se é a Bruna Marquezine ou é a outra. É igual? Eu não sei se é a atual ou se é a ex. Idêntica? Que é. Não é não? Não. Igual? O Neymar. O Neymar. O Neymar. Mentira. Olha o patrocínio do time. Ah, você tá zoando. Você tá zoando. Olha o patrocínio, mano. Pô, o cara é muito bom. Gente. O Neymar. Mano, esse cara é muito bom, velho. Neymar, quando você vai chegar no Vasco, em breve, vou levar o Felipe Coutinho. O professor Luxemburgo pediu também o Sérgio Ramos, que é muito amigo. Vou levar também o Alan Carvalho aqui. Eu falei isso no... Mano, o cara é muito bom, velho. Deixa o maluco trabalhar, mano. Pô, por que o Mano Ney vai processar pobre, sabe? Pô, o cara é muito bom, velho. A risadinha dele é idêntica. Pô, gente. Ai, não quero sátira da minha traição. Você vê, né, cara? Tipo assim, traí, fiz besteira, mas eu não quero que as pessoas zoem isso. Ah, mano. Puta que pariu, né? Prefiro aí processar um maluco que, tipo, humilde, que faz a galera dar risada, pelo menos dar alguma coisa pra nós. Porque quando que o Neymar deu alguma coisa pra nós? Copa não deu. Felicidade não deu. Riso não deu. Pelo menos esse maluco faz o triplo do que o cara tá fazendo. Mas não, né? Tem que tirar o dinheiro de pobre. Já não basta, né? A Blaze e zona dele, não, né? Tem que tirar mais dinheiro. Deixa o garoto brincar, mano. Oh, esse menino é genial, rapaziada. Parece que ele é grandão no Chicas, hein? Hashtag humilde. Será que ele postou mais coisa? Nossa. Olha! Um monte. Humorista que usa filtro com imagem. Neymar diz que tá sendo processado. Caraca, rapaziada. Mas ficou bom. É, se minha conta cair aí nos... Nossa, cara. Neymar não tá dando risada, não tá achando... Caraca, mano. Parece que vai ser isso mesmo que vai rolar, mano. Os caras querem acabar com os vídeos dele. E ele não vai poder mais usar o Neymar. Ah, mano, não é possível, hein, velho. Ô, Brasil, hein, cara. Puta que pariu. O problema é o uso de imagem? O problema já começa no próprio filtro. Ah, Caco. Mas é uma coisa meio tensa, né, mano? Porque, pô, o Neymar é enorme, sabe? O Neymar é enorme e tem milhões. Ele precisava. Precisava desse dinheiro. Precisava, tipo, tirar essa pessoa... Que, tipo, é uma pessoa... Vai, é grande. Mas isso tá ofendendo tanto ele assim, sabe? Tipo, mano, deixa a galera ser feliz. Você já é enorme, sabe? Por que não se incomoda um pouco mais em ser um homem melhor pra esposa dele e pra família dele do que se importar com gente querendo tirar a risada do pobre na internet? Não, né? Mas eu me importo mais em tirar dinheiro do pobre que tá, mano, fazendo os outros pobres rir do que da minha família e ser um bom homem. Ué, só ele parar de estar aí. Porra, mano, o Whindersson tancou tanto hate lá do bagulho da traição, tanto meme. A Luísa Sonsa sofreu pra caramba nesse bagulho da traição. Agora o Mano Ney não, né? Aí o Mano Ney não. Aí taca processinho na galera, né? Não é possível. Tá dando Neymar de qualidade. Se ele foi assim com um cara com 20k de seguidor, então, mano, 20k de seguidor, cara. O cara tá de boa. Nem deve tirar dinheiro direito com a internet e vai tomar um processo. Ah, não dá, né, gente? Não dá. Sei lá, né? Mas enfim, né? A galera ainda passa pano pro Mano Ney. O que foi? A galera ainda passa pano Não tem pra cá.